E aí, na Hotzone? Ô Bernardo, você vai brincar lá no jogo? Na Hotzone? Fala Hotzone pro vó. Fala Hotzone. Conta aí. Ele tá falando, cadê aqui, Isabela? Mas sim, é o último. É ele não, tô certo. Oi, Isabela! Oi, oi. Oi, oi. Oi, Tatiana! E esse garoto aqui, o Bernardo? Agora a bebida não. Tá papando, Bé? Não importa. O Bernardo depois vai brincar lá no jogo. Torta, torta. Deixa, deixa. O Bernardo vai ficar de fogo tomando tanto refrigerante aí. Vai igual o vô, que tá bebendo vinho, que tá bebendo choque. Ó a vó, tá bebendo vinho. Enfim? Tá preparado? Bernardo! Quem é que ta aqui, Bernardo? A mãe. Que se prepara lá? Mãe que eu tô preocupada com a garanta solana. Vai quarenta. Tô! Isso ai é almoço, janta A super avó A avó, come uma brusqueta Eu não, ta louco Tá gostosa a coça? Que gostosa esse lá Missarela de bucho Olha aqui João Oi? Esse aqui que nós tínhamos pedindo pra passar Esse queijo é puro colher Não é queijo bom Olha e pega pai, olha e gosta Não gosta É bom Bernardo com benetraço Obrigado Diz oi vovó Oi vovó Diz o senhor pisavo Os dois... Os dois fone-maníacos. Acaso. Os dois fone-maníacos. Os dois fone-maníacos. Opa, ensina como é que baixa aquele programa aí. Ele quer fazer sozinho. Tem que tirar o dedinho aqui, ó. É isso mesmo. Isabela, ainda. Tá grande. Massaço. Parece que graça. Espera aí. Não sei pra que que vocês alugaram por aí, mas vai pro lado de zona e vai pra mim. A hora de sair daqui eu vou me pegar aqui. Opa! 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 Tem que tomar sozinho de laranja. Tem que tomar sozinho de laranja, vitamina C. Prefine depois para comer com a fruta. Essa vitamina C, essa é uma imunológica, é comprado cientificamente. E a laranja é fonte. O que você quer colocar aqui? Você gosta? Muito. Já tem tanto mais. Ele colocou como tome no celular, que bonito, né? Andando com elas tocar essa música. Não, eu já liguei para você começar a tocar essa música. Você tinha deixado tocar lá em casa. Para todos? Para todos. Não sei como tome. Ele foi dentro do som, onde tem o som, e definiu essa música como tome padrão. Eu tenho uma música para cada um no meu celular. Eu atribuo a montar. Quando toca, eu já sei quem é. Deixa eu ouvir. Ah, eu acho que eu ouvi para mim tanto. Lança, Beto. Beto? Você perdeu. É. É que eu ajudo para mim tanto. Vai ter carne na facu, vai ter na albe. Acho que é bom, camarote. É. Am. A70 gareluce do café. É isso aí, é isso aí É isso aí Dança, dança, dança Água de fogo É como ser a letra de ali É isso aí É isso aí É isso aí Canta, canta Vamos cantar, vamos cantar Gói de cá, água, água É isso aí É isso aí Ah Primeiro app Bait Eu vou ficar que nem aquela do Big Brother Eu não vou dar isso aqui Você viu que é chata a gala Não assisto Mas não sei se Você acaba assistindo porque ele ficou amando O que tu que ela fez? Ela ficava cantando Não died Olha, a primeira parede, ela foi com 60 e 80. É porque ela é chata, né? Mas ela cantava de manhã cedo, então ficava com o saco. A carne seca? Não, não tem gosto. O que é o seu nome? Ele é planejando em álcool carbonato. É noque de manjaquinha, molho de carne seca. Não é? É noque de manjaquinha, molho de carne seca. Olha que bom! É um Колipe. Um, dois, dois, dois. Fácil, DesPasso. Um, dois, dois, três, três. Um, dois, três. Tem um dedo de um dedo. É o que é professor? Um dedo de um dedo. Esse é legal, senhoras e senhores. A gente já ia começar a desimportar, mas é impossível começar a desimportar. O que é que você enrolar com a carne? Vai enrolar com a folha desse tamanho. O que é que você enrolar com a carne? Meu pai é bom mandar embalar, que a gente não vai comer nada. Vou comer tudo. O que você não quer? Só queria que pusesse O benefício Toma um pouquinho de coca Por que você não quer água, Tati? Quer água? Não, esse não tem Quer água? Não, aqui não tá Aqui tem Guaraná Tem Guaraná aqui Pede mais uma Guaraná Não quer? Ele só quer fazer sujeira O negócio dele é fazer sujeira Seu negócio é fazer caca, né? Ele já tá impediado Ele quer ir embora pro Rochon Mas já vai Demora muito Igual vai pedir a conta É, né? Ó, dois e volta do céu Dois Mais esse Três Ele quer latinha de coca Você quer café, pai? Quero Dois cafés e a conta O que você quer? Esse? A garrafa? A garrafa e a tampinha Você quer Vai quebrar Vai quebrar Deixa assim Vai quebrar, pai Coloca aqui Pronto, coloquei Agora fecha Opa Quer fazer o meu? Isso tá prontando Ai, ai, ai Que sujeira Que sujeira Que sujeira Que sujeira Que sujeira Obrigada Obrigada Toma Obrigada 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? É isso aqui, ó, no cabelo. Olha isso aí. Certo. Vamos, pão, mano. Vamos lá. 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 Obrigado.